Salve turma, hoje eu falarei sobre um dos dinossauros mais mortais que já existiu, Teresinossauro ou Dinossauro com Garra de Foice, então já deixa o seu like e se inscreva nesse canal e esse vídeo foi feito em parceria com o canal Jurassic Planet, se inscrevam no canal dele, ok? Chega de enrolação, fiquem com o vídeo. Aplausos Aplausos Tema de hoje, Teresinossauro ou Dinossauro com Garra de Foice, Classificação Científica Reino, Animalia Filo, Chordata, Classe, Reptilia, Superordem, Dinosaúria, Ordem, Sauristia, Subordem, Teropoda, Infraordem, Tetanurai, Família, Teresinosauridae, Gênero, Teresinosauros, Oteresinossauro, Teresinosauro xeroniformis, do latim lagarto foice, Foi uma espécie de dinossauro, mais provavelmente herbívoro e semibípede que viveu no fim do período Cretáceo. Media de 7 a 12 metros de comprimento, 4 ou 5 metros de altura e pesava em turno de 4 toneladas. O Teresinosauro viveu na Ásia e seus fósseis foram encontrados no deserto de Gobi, Mongólia. Faz parte de um sileto grupo de Terópodos herbívoros, no caso, segundo as pesquisas feitas, o Teresinosauro era um dinossauro carnívoro a princípio, mas que estava evoluindo para se adaptar a uma alimentação herbívora, por isso em seu corpo estão presentes garras de carnívoros e outros traços comuns nos Terópodos. Embora não tenham sido encontrados esqueletos completos de Teresinosauros adultos, muitos ovos foram encontrados fossilizados, permitindo aos paleontólogos conhecer claramente todos os traços do corpo desse dinossauro. Existe também a possibilidade do Teresinosauro ter tido penas em seu corpo, mas nada foi comprovado até então. Este foi, com certeza, um dos dinossauros mais exóticos que já existiram. Além dos braços enormes, cada um com 1,9 metros, possuía as maiores garras já encontradas no planeta, com 80 centímetros cada. No caso dele, ele foi descoberto a princípio apenas suas toscas garras, depois encontrou-se bons esqueletos, e assim chegou-se primeiro à conclusão de que o ser era um Terópodo e com isso carnívoro, sem dúvidas. Mas com o tempo o seu cardápio começou-se a ser questionado, chegando-se a especular que o sujeito poderia até mesmo ser o único caso de dinossauro que comeria cupim. Depois de muitos crâmios quebrados, nenhum de dinossauro, ainda bem, chegou-se a conclusão aterradora de que na realidade o Teresinosauro seria tão somente um dinossauro carnívoro de nascença, mas que ao longo de sua vida ele virava um vega e passava a comer somente plantas e frutas, passando a usar suas garras, apenas igual ao Edvard de mãos de tesoura, para aparar os pelos dos primeiros mamíferos que surgiram naquela época, recebendo como pagamento frutos e pés de germão com jurubamba. Media de 7 a 12 metros de comprimento, 4 ou 5 metros de altura e pesava em torno de 4 toneladas, precisando de uspar urgente, amigão. Tinha braços de cada um com 1,9 metros, rivalizando o facinho com o Dalsim, além de garras monstruosas de 80 centímetros, tão grandes que até hoje nem a lá de metal conseguiu ter maiores. Alguns dizem que ele poderia ter penas, mas nada confirmado, já que nenhum Teresinosauro apareceu para defender sua masculinidade. E aí gostou do vídeo? Se sim, deixa o seu like e se inscreva nesse canal. E lembrando, esse vídeo foi feito em parceria com o canal Jurassic Planet Falou.